Eu estou navegando Eu estou navegando De volta pra casa Através do mar Eu estou navegando Águas turbulentes Para estar perto de você Para estar livre Eu estou voando Eu estou voando Como um pássaro Através do céu Eu estou voando Através das nuvens altas Para estar com você Para estar livre Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tão distante Através dessa noite escura Eu vou morrer Sempre tentando Para estar com você Quem pode dizer Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tão distante Através dessa noite escura Eu vou morrer Sempre tentando Para estar com você Você pode me ouvir Quem pode dizer Tu pode dizer Você pode me ouvir 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 Nós estamos navegando Nós estamos navegando De volta pra casa Através do mar Nós estamos navegando Águas turbulentas Para estar perto de você Para estar livre Ó Deus Para estar perto de você Para estar livre Ó meu Deus Para estar perto de você Para estar livre Ó meu Deus Para estar perto de você Para estar livre Ó Deus Auschwitz, Seile, Navegando, tradição com Mauro Silveira Inscreva-se no canal